O Paulo Júnior agradeceu no chat depois de ter tido crise, depois agradece ele como eu acho. Ah, eu não quero ver gente chorando, não, gente. Ou será que vai dar engajamento àqueles mal otários? Será que vai dar engajamento? O pior é que eu mando mensagem pro Chuni e pergunto, Ah, Chuni, você tá bem? Ele nem me responde. Eu quero que ele exploda também. Porque eu mandei mensagem pra ele, ah, você tá bem? Não sei o que. E ele me ignorou. Não, e depois você fica, ah, batata, volta com o Chuni e nem responde o meu Discord. Né? Tô errado ou tô certo? Não. Não, não quer. Eu mando, ah, você tá bem? E ele me ignorou. Né? Né? Pra vocês verem como eu sofro. Né? Surtem, eu tô bem surtado. O que que foi? Ai, caralho, vai tomando cu, cara. Oxe, por que tá me xingando? Só porque eu sou gay? Vocês viram isso, né? Eu preocupado com ele, falando, não, mandei mensagem, tal, ele mandou, é. Pra vocês verem como eu sou só humilhado nesse relacionamento. Vocês são foda, mano. Tá vendo, né? O relacionamento abusivo. Mas é isso, vamos parar não, né? O foco continua, porra, tá maluco. Independente. Não, mas uma coisa que eu vou falar pra vocês, como o chat cria umas picuinhas que às vezes nem estão existindo. Porque ontem é que estavam no meu chat falando, nossa, o Chunin desabou, sei lá, teve crise no meio da live, não sei o que, não sei o que. Eu mandei mensagem pra ele, né? Perguntando, ah, você tá bem, né? Fiquei sabendo tal coisa. Ele falou, não, tipo, só fiquei mal um pouquinho, não sei o que. Aí depois tinha gente que no chat falou, não, tem gente indo lá na live do Chunin falar mal dele, não sei o que, isso tá deixando ele mal. Aí eu perguntei pro Chunin, ah, rolou algum hate no seu chat, não sei o que, alguém falando merda. Aí falou, não, nem vi nada, não. Aí eu, oxê, eu já tava, que porra é essa? Não, o povo parece que gosta de criar as coisas pra, pra, não sei. Eu, eu, eu não entendo às vezes. Cadê ele agradecendo? Nossa, ele bota uma música do nada. Ah, mas eu também não quero ver o Chunin chorando, né? Ó, ó as músicas. Ah, não, que, que tristeza são essas? E eu, e eu também acreditei. O povo aumenta muito, às vezes acontece uma coisinha pequenininha. E tipo, blue, entende? Esse é o problema. Essa é a questão, às vezes é uma coisa tão pequenininha, aí a pessoa leva pro chat de outra forma. Aí é... Um, até aí é! Um, até aí, um. Um. Até aí.